Let's go, baby! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, my God! Play again! Play again! Let's go! Aqui lá eu não vou nunca mais, nunca mais. Falar só obrigado eu vou naquilo. Quero descer! Eu quero descer! Por favor, deixe-me ir! Eu acho que esse aqui é pior, Fábio. Nossa! Muito bem! Ainda bem que vai... Te vejo lá embaixo, John! Te vejo lá embaixo, Fábio! Espero que ele não trave, eu não gosto de trave. Travou. Vai segurar. Cadê ele? Corte! Tchau! Agora! que é isso, que é isso, que é isso Wow! Wow! Eu estou tentando! Meu Deus! Podemos ir de novo?